Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco, que nos acompanha, espalhado por todo mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Primeiramente, uma boa tarde, eu peço a todos para poder se inscrever no canal, deixar o seu like ou o seu dislike, e por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações referentes ao nosso conteúdo. Meus amigos, vamos lá. Primeiramente, vamos falar aqui sobre o retorno do futebol carioca, porque o prefeito Marcelo Crivella se manifestou nesta tarde, falando que os treinamentos poderão voltar na próxima semana. Segundo Marcelo Crivella, o futebol pode retornar até o dia 14 de junho. Estão trabalhando com esta hipótese. O Botafogo e o Fluminense seguem contra essa medida do prefeito. Vasco e Flamengo seguem apoiando. Eu acho isso uma irresponsabilidade. Vários jogadores do Vasco da Gama fizeram exames aí do Covid-19. Alguns testaram positivo. Tem um jogador que vai passar contágio para outro. E vocês aí que apoiam essa patifaria, vocês vão ser culpados. O Vasco está entre a cruz e a espada, porque a própria Globo é hipócrita. A Globo, ao mesmo tempo que fala que é para ficar em casa, a Globo também coloca uma pressão nos bastidores, porque a Globo quer a audiência do futebol. A Globo também passa por muita dificuldade. E a Globo acenou hoje que vai pagar aí R$ 3,8 milhões no ato do retorno. Esse dinheiro vai ser parcelado. A Globo já, no mês de julho, quando voltar o futebol, vai colocar 15% na conta de cada clube, cerca de R$ 645 mil. O restante desse montante será aí parcelado. Tá? Meus amigos, com relação ao sócio torcedor, Apenas 7.400 sócios torcedores renovaram, por enquanto, de forma antecipada, os seus votos com o Vasco da Gama. A gente pede a todos que forem sócios torcedores do Vasco, obviamente, aqueles que tenham condições, nesse momento difícil, para ajudar o clube. O Vasco precisa de vocês. Tá? E o assunto do dia foi com relação ao Alexandre Campello. Porque o Alexandre Campello fez críticas ao presidente do Fluminense, o presidente do Fluminense rebateu, assim como foi lá com o presidente do Botafogo. Então, um embrólio gigante com relação a isso. E sobrou até para o Levenciano. Levenciano, um dos candidatos à presidência do Vasco da Gama, o senhor Campello falou que ele é um irresponsável e debochou da contratação do Iaiá Tio Rê. Levenciano não deixou barato, colocou o senhor Campello no seu devido lugar, esse desqualificado, e questionou o Campello. O Campello está preocupado aí com a campanha política do Levenciano, e ele questiona. Campello, por que você não pagou nenhum salário em 2020? Por que, Campello, que tem direitos de imagem de 2019 ainda a serem pagos aos jogadores do Vasco? Por que, Campello, do seu abuso de poder, quatro vice-presidências acumuladas? Como pode isso deixar o Vasco da Gama com a menor receita entre os quatro grandes do Rio de Janeiro? Vender o Paulinho, por exemplo, e a gente não saber para onde foi o dinheiro, é uma vergonha. O Levenciano ainda falou das contas que foram reprovadas, as contas de 2018, e completo aqui, as contas de 2019 também serão reprovadas, e você vai ser bicampeão de contas reprovadas, Campello, no Vasco da Gama. O Vasco quase que sai do Profute, Campello, por causa de você. Sabe por que, Campello? Porque você é um caloteiro. Você não tem consciência social, irresponsável é você, que colocou deficiente na rua, que demitiu funcionários, 300 funcionários no começo da sua gestão, e outros tantos agora, durante essa pandemia. Você é uma vergonha, você é uma mancha para a história do Vasco da Gama. Os seus atos são atos hediondos à história do Vasco. Então, parabéns ao Levenciano, que colocou você, Campello, no seu devido lugar. Aliás, você não deveria nem ter sido presidente do Vasco da Gama. Então, rabinho entre as pernas, boca fechada, que você é fraco, é um inapto. E de noite aqui, para o vídeo não ficar longo, vai ser uma carta aberta para você na minha live. Às 21h30. Aguarda. Valeu, meus amigos. Vasco neles e estamos juntos. Valeu.